Música Na verdade nós ressaltamos, destacamos ali a agenda positiva da CODEG que tem sido apresentada nas últimas semanas do município de Anapes, sobretudo na questão do DAIA Concretamente foi anunciada ali a instalação de 5 novas empresas a ampliação de uma empresa de renome internacional que é a Geolab a transferência de 87 alqueiros da plataforma logística para a CODEG que vai viabilizar a instalação de tantas novas empresas, geração de emprego e renda ou seja, uma série de ações concretas que há muito pendentes e clamadas pelo setor empresarial que nesse momento, no nosso ponto de vista, deveria estar convergindo forças e reconhecendo as ações positivas mas na contramão nós tivemos a fala de alguns membros, pessoas importantes do bem empresarial questionando as ações e manifestando-se contrário às ações Eu acho que o momento era de reconhecer que em um ano e meio, mesmo diante do retrocesso econômico dos últimos 4 meses o governo estadual através da CODEG conseguiu anunciar a instalação de empresas a recuperação asfáltica das vias do DAIA, a instalação de pontos de ônibus o desastoramento da captação de água, a perfuração de 20 postos artesianos a ampliação da estação de tratamento de água e esgoto ou seja, uma série de ações, a retomada da obra do anel viário que está concluída apenas 47%, falta ainda 53% ou seja, ações concretas positivas e que demonstram a transparência e o comprometimento da CODEG com o município de Anápolis e numa situação contrária nós tivemos as críticas de alguns membros do fórum empresarial inclusive do secretário municipal de indústria e comércio nós estamos pedindo que seja parada as arestas que haja uma convergência maior diálogo para que essas pessoas que são tão importantes possam ajudar a atrair novos investimentos porque essa discórdia, esse desalinhamento prejudica o que está sendo trabalhado no sentido de atrair investimentos pode gerar ao contrário uma insegurança nos investidores e um prejuízo para o setor econômico do município e do estado de Goiás Música Música